Hoje na Magestra tem decoração e presente também, né Mariana? Olha que delícia ganhar um presente assim, né? É maravilhoso, é de que eu falo assim, pra colocar num home, fica muito bonito, né? Fica lindo, lindo, até no hall de entrada mesmo, né? Isso! Se colocar... Nossa, são mil ideias! Exatamente, é muita opção! Agora, são todos jogos? Não, são todas peças separadas. Todas avulsas, né? Isso, exatamente. Então daí a gente tem esse modelo que a gente colocou o grande, o médio e o pequeno, daí você pode esconder a composição. Tantos a, um só, dois, né? E quanto sai cada um? O maior R$59,90, o médio R$49,90 e o pequeno R$32,90. Excelente o preço! Nossa, até pra um presente! De repente você tá precisando comprar um presente, né? Isso! Já sabe, a decoração da pessoa que é mais ou menos esse estilo, você já conhece, né? Uma boa pedida! É uma opção bem legal! Você entrega, Má? Entregamos! E aí, leva a embalagem pra presente, tudo? Levamos, levamos embrulhado, ou a gente embrulha lá na hora também, quero ver, né? Aham, sim! A gente embrulha também! Aham, muito bom! Olha aqui, depois... Ai, eu amo esse estilo! Essas são as maiores, temos as menores também, pra fazer jogo, quem gosta... Aham, sai quanto? R$40,00 e... R$49,90! Lindas! Temos esse outro jogo também, que a gente colocou como jogo aqui, mas é abuso... Aham, esse tá quanto? O menor R$25,90 e o maior R$43,90! Excelente! Olha, muito lindo! Ai, gente, olha isso! Essa fruteira tá muito bonita! Maravilhosa! Nossa, olha que... Né? Você põe numa embalagem bonita... Colocamos... Né? Se pra presente... Aí, quanto tá essa? Essa R$99,90! R$99,90! Isso! Aí, tem também essas três peças que são avulsas, né? Avulsas também, por R$23,90! Nossa, olha, com três cores diferentes, usa assim mesmo, né? Isso! Pode, fica bem bonito! Ai, quero usar uma cor? Também dá! Aham! Olha que graça esse, gente! O vidro meio craquelado, né? Craquelado, né? Isso! Olha, esse tá... Esse daqui R$29,90 e o outro R$36,90. Olha, maravilhoso! Olha, olha que peça! Esse diferente também... Olha, gente, que lindo! Maravilhoso! Esse tá quanto, mano? Esse R$27,90. R$27,90. Agora, olha, eu deixei por último, porque eu me encantei por esse peixe. Gente, olha isso! Eu vou até deixar... Colocá-lo aqui de forma soberana. Olha que lindo! E, nossa, dá pra usar como, de repente, um baleiro? Sim, baleiro. É... Vendi também já, Rô, pra colocar peixe. Ah, é? Isso! Você coloca... Ai, usa como aquário mesmo! É, como aquário. Né? Olha que legal, gente! Muito lindo! Aqueles peixes, né? O Beta, né? Isso! Que vai sozinho. Ó! Maravilhoso! Quanto tá? Esse R$71,90. R$71,90. Ah, eu amei! Você pode colocar umas bolas menores aqui também, né? Essas peças podem ser... Vai dar criatividade, né, Rô? Baleiro vende também bastante pra vaso, pra quem gosta de fazer arranjos. Arranjos, né? Isso, com aquelas pedrinhas brancas embaixo. Isso fica bem legal também. Fica ótimo! Nesses, colocar suculentas, né? Nesses menores. Aqui também. Ah, e você tem, inclusive, as suculentas aqui, né? Temos pra vender, pra pessoa tá montando o arranjo, né? Você pode, de repente, até montar um jardinzinho nesse outro, nessa outra fruteira maior também. E o legal, Rô, que você pode reparar, é que os vidros não são fininhos. Não, não mesmo. São vidros mais grossos, né? Mais seguros, né? Isso, que não é, tipo, fácil, assim, de quebrar, né? É, sim, sim. Igual uns que a gente vê que é bem fininho, sabe? Sim. Ah, eu amei esse outro lado da magistra. A gente sempre mostra enxovais, né? Cama, mesa e banho, a linha de tapetes, né? Que é maravilhosa também. Ah, é a magistra? Só você vindo mesmo. Fica aqui em Santa Terezinha. Tem muita variedade, tem muita coisa linda e o melhor preço. Aqui em Santa Terezinha, na Virgília e Silva Fagundes, é a rua principal de Santa Terezinha, próximo à praça. 5, 7 e 5. E é bom a gente passar o WhatsApp, de repente, você quer? Ai, Mariana, traz pra mim, eu não tenho como, eu quero, eu gostei desse peixe. A magistra leva pra você e se for presente, leva a embalagem pra embalar na sua casa ou leva o embalado, enfim, como você preferir. Isso mesmo, o número é 98426-0164. É a magistra Artes, muitas artes e enxovais. Se você quiser espaço, se você quiser, 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 se quiser, se você quiser, se 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 quiser